Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bom, hoje eu vou assistir um filminho, mas antes de assistir o filme eu vou fazer uma pipoquinha. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha pipoca, fazer uma pipoca doce, porque eu gosto mais da pipoca doce. Comentem aqui pra mim se vocês gostam mais da pipoca doce ou da pipoca salgada. E vamos lá! Olha gente, eu vou botar a minha pipoquinha aqui pra estourar. Enquanto ela estoura, eu vou fazer a minha calça. Essa é a calça de chocolate. Tem umas pulando, hein? Agora para. A minha caldinha de chocolate por cima da pipoca. Olha gente, ficou assim a minha pipoca. Tá prontinho. Agora é só comer. Agora eu vou comer.